Olá, seja muito bem vindo, boa tarde, boa dia ou boa noite para quem está assistindo esse vídeo aqui, estou indo lá para o sítio, eu e meus companheiros aqui, de guerra que não larga a gente nunca, fazemos vídeos lá, nas plantações que tem lá, peixes, essas coisas aí, para ver que a gente consegue estar filmando lá e fazer uns vídeos bons lá, tem que opiar aqui que está cantando aqui, aí canta hein, hoje a velha está na boleia né, hoje eu estou aposentado né, a velha está na boleia aqui então, estou curtindo, vocês podem ver aqui a plantação de batata aqui ó, está curtindo nada velho, batata, essas batatas de mercado aí, não é batata doce não, aí ó, curtindo nada, acho que está besta, aí ó, lugar muito bonito aqui ó, aqui para quem não sabe, aqui é a região de Corumbatai, Corumbatai do Sul Paraná, é um vídeo bom pessoal de pescar, mas com isso daqui, é, a gente tem um serviço da gente, então fica meio complicado, a gente está saindo aí, e, fazendo uns vídeos bons de pescaria aí e tal, mas a gente vai chegar lá, e, beleza pessoal, até mais, até o próximo vídeo aí.